Ó, você consegue jogar a água pra cima sem tirar a mão, ó. Que delícia essa água, né, João? Olha que cor linda! É água natural, né, filho? É. É água doce. E aí, só de você fazer assim, ó. Olha o negócio que vai fazendo aqui. Ah! Olha pra mamãe, que lindo! É coisa fofa, mamãe. Ó, e ali, só. Ó, onda. Vamos fazendo onda. Onda pra lá, onda pra cá. Onda pra lá. Onda pra lá. Onda pra lá. E aí, vamos lá. Vamos lá.